E aí, e aí, e aí, só de boa, só de boa Salve, 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 salve Desculpa os fãs de Rode Mas XJ é XJ, né pai? Só salvinho minha tropa Boa, boa pra nós, fio Primeiramente, quem não foi inscrito no canal, já se inscreve Deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações Só salve Só salve, fio Rapaziada, tô passando mal pra caramba Mas eu tenho que gravar, mano Vocês viram a minha nozada reconhecendo, cê é louco, fio Isso é o que me deixa mais animado, mano Então, se eu não falar muito hoje Tentam entender meu lado, mano Tô com a garganta inflamada Dá pra você ver, só o zão da peste é o de jaqueta E duas blusas por baixo, mano E hoje eu vou gravar agora o Pânico Escolar Vou numa escola ali que eu nunca fui E depois eu vou gravar o iFood pra vocês, mano Hoje é terça, amanhã vocês vão ver o Pânico Escolar E sexta-feira vocês vão ver o iFood, demorou? Hoje eu tô dando spoiler aí, fio Quem ainda não segue, a gente é lá no Insta Já vai lá, já dá aquela força, demorou? Acabei de postar lá que eu tô indo gravar Rapaziada, já vai ver os stories também Então fica de fora não, fio Pra você que gosta de saber de tudo antes de acontecer E no Insta também, rapaziada Tô sempre mandando aquelas fotos chave do XJ Tô sempre postando os rolês, demorou? Já vai lá, já fortalece nó Já dá um salvinho no chat E marcha na boneca, papai Ah, e uma outra coisa, tropa Vocês tão me perguntando Por que eu tô andando sem retrô no XJ, mano? E por que dessa luz aqui? Ó, sem retrô é porque desde o evento que eu fui De várias motocas lá Aquele evento no Magspace Mano, eu tirei o retrovisor E eu perdi, velho O parafuso do retrovisor E é difícil de encontrar E eu tô meio sem tempo, mano Então eu não encontrei E essa luz vermelha aqui, rapaziada Isso aqui é a luz de óleo Minha moto, mano Eu troco óleo a cada 2 mil Só que dessa vez Essa luz apareceu com 1.500 Aí eu não vou trocar por agora Vou esperar dar os 2 mil, entendeu? Isso aqui, pelo que eu vi É baixa pressão de óleo Tipo assim, quando o óleo tá frio Acende essa luz E depois que o óleo esquenta Essa luz apaga Pelo que eu pesquisei, é isso Entendeu? E eu não vou trocar enquanto não bater os 2 mil 2 mil eu tô trocando muito antes ainda, mano Tem cara que roda 4 mil com óleo 3 mil com óleo Eu rodo 2 mil só Acho pouco pra caramba Então é isso, fio Outros me disseram Fui num mecânico aí pra rastrear Ele me disse que isso aqui pode ser Erro de som da lâmina Porque eu fico trocando escape direto Ele falou que isso pode ser também Não sei se é verdade, entendeu? Mas pelas minhas pesquisas É baixa pressão de óleo Então sempre que tá com essa luz aqui Eu não forço a moto, mano Eu espero Tá ligado? Pra forçar quando Essa luz apagar Eu não sei se já saiu Vem, tio, vem, tio Acho que não saiu ainda não E hoje o bom coisa dá pra nós pegar duas escolas Ou quatro Dependendo Eu vou lá na escola Dos menorzinhos Que é o Luiz Gonzaga É Luiz Gonzaga? Ou o Wilton Rocha Acho que é o Wilton Rocha Tô cabaçando E vou ver se eu passo no coletivo de leite também Caramba Ô moça Bom dia Sabe dizer que hora que sai a aula aqui? Meio dia, né? Obrigado É, mas eu acho que ouviu um sinal batendo, hein? Minha tropa Vou dar uma volta ali na rotatória Bomba, bomba, bomba O que eu acho mais da hora do XJ é isso, mano A lenta, tá ligado? Mano, mas essa moto é muito foda Desculpem os fãs de Rond Mas XJ é XJ, né, pai? Pode até não andar mais Mas esse Rond aqui ninguém supera não, fio Só salve, fio Da última vez, tropa O que eu levei um quadro Os caras estavam aqui, mano Aí eu passei Pum, der, aquela queimada Eu não vi os caras Os caras me abordaram E falou que eu Tava zoando eles Falei, você é louco, mano? Nunca que eu desrespeitar a polícia Nunca, você tá doido? Os caras estão fazendo o trampo deles Na moral Eu vou desrespeitar Jamais, mano Vamos ver se já saiu, né? Acho que é nada de baixo Menor que é que eu corto Menor que é que eu corto de giro subindo E nem saiu a aula aqui ainda Acho que aqui sai meio-dia mesmo, mano Vamos na outra ali Depois nós voltamos pra cá Eu vi tocando o sino do bagulho Acho que só toca o sino Como dá pra sair, mano? Recreio Alguma pausa, né? Quem estuda no Valadão aí No Tirol Dá o papo, meu parceiro Comenta aí Se você estuda aqui Comenta que hora que sai Se não der hoje Eu vou voltar aí, mano Vamos ali no Brandão E então Não retençoe Certo E aí Amigo Ah 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 Hoje tá estranho, não vi nenhuma VT até agora Olha o trânsito que agarrou, daqui é naipe O portão tá aberto, mas não tem ninguém saindo Se a gente sair tarde, aí chega atrasado A gente sai no horário que a gente acha que é, tá cedo demais Aí fodeu Aí fodeu papai, o cara na contramão Tá de brinque, né tiozinho? Tá de brinque, né tiozinho? Aí fodeu papai, tá de brinque Amém. 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 Nossa, vamos por aqui, vamos por aqui. A gente não está na hora da base estar ali não. Que se tiver meu parceiro sem retroviso... Ah não. Esse cara não dá boi não. Os manos da oficina. Aquele cortezinho marato, de leve, sem incomodar. Vamos ver, vamos ver. Já está a menor azo subindo aqui. Só salvinho, filho. Amém. 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 Mais algo que eu me pareço hein. Mas eu tenho quase certeza que eu vi um giroflash aqui, mano. A não ser que eu estou de viagem. E aí, e aí, e aí Suave, suave Oh Só de boa, só de boa Sobe, 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 sobe Eita Pode emocionar, não pode emocionar Molecada, ele é mil grau demais Você é louco, fio Vamos ver como é que tá essa escola aqui Você já saiu Será que já saiu 11h40, mano Saúbe Ah, eu não saio ainda não, viu E agora, esperando até meio-dia Agora eu tô sem o que fazer, tropa Falta 20 minutos ainda, mano Acho que eu vou Lá ver se eu acho o parafuso, hein, mano Tem uma outra casa de parafuso ali que eu não vi ainda não Quanto passa esses 20 minutos, né Andar sem retrô é bom, tropinha Mas o foda que a gente ficou olhando para trás toda hora, mano Calma aí, Eduardo Deixa eu passar aqui rapidão, parceiro E aí E aí E aí E aí Amém. Rapaziada, acho que vou dar um corte nesse vídeo E vamos pra parte 2, meus parceiros Então tamo junto Inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra chegar as notificações, demorou? Marcos, marcos